Nesta segunda, a noite de gala do cinema mundial, Oscar 83, concorrendo ao prêmio máximo da academia, Dustin Hoffman, E.T. o extraterrestre, Julie Andrews, Ben Kingsley, Gandhi, C.C. Spacek, Paul Newman, Meryl Streep, diretores, roteiros, músicas, montagem, efeitos especiais. Oscar 83, ao vivo, direto do Dorothy Chandler Favillian, em Los Angeles, nesta segunda, logo depois de Super Cine. Oferecimento exclusivo, Anador Gotas. Tenha sempre em casa, Anador Gotas, que baixa febre, com rapidez e segurança. Cuidado, você por aqui. Quer tomar um banho com a gente? Pegar uma cor? Cor? Na onde? No Kurtz, olha. No Kurtz? E lá no canto do Mundz? É claro, o Kurtz é o maior especialista na revelação de filmes de todas as marcas. E com a qualidade de Kurtz nas suas fotos, você não sai verde de raiva. Ele intermede de vergonha. Porque eu vou, eu vou, eu vou, procuro da marca. Leve seu filme pra pegar uma corzinha. Nos revendedores Kurtz, você encontra o pacote Kurtz, com um filme grátis e sempre um brinde especial pra você. O Shell Super, o único óleo que você pode até esquecer a hora da troca. Você não pode tocar meu cabelo, mas pode ver como a minha tintura deixa ele sedoso, suave. Veja como ficou macio. Agora você já sabe por que eu só uso imédia de L'Oreal. Existe uma outra razão. Esta embalagem contém tudo o que você precisa para pintar o seu cabelo. É prático, é conveniente e é grátis. E eu mereço. Imédia, porque você merece. Da descoberta do gramofone aos nossos dias, o mundo do som progrediu muito. Já no mundo dos cigarros, progresso mesmo é Columbia Ultralights. Junte-se aos que já descobriram o prazer de fumar Columbia Ultralights. O mais baixo teor. Columbia Ultralights. No mínimo, o melhor. Sabe como conseguir aquele carro, aquela moto, o ônibus, o computador e tudo mais que você vive sonhando para o seu lazer e o crescimento da sua empresa? Procure a Crede Real Financeira. A Crede Real Financeira dá vida aos seus sonhos. Passe na agência mais próxima do Crede Real e fale com o gerente. Afinal, viver é melhor que sonhar. LB Final Feliz Internacional. É sucesso. Som livre. Já à venda. No sorriso de uma criança, uma atração inexplicável. Aquela criança com a babala, quem é? Louco Amor. De segunda a sábado, depois do Jornal Nacional. É de Globo. Dalla de Louco Amor. Tchau.